Música Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. Com tua lâmpada acesa, viste chegar o Senhor. Do esposo sentastes à mesa, cheia de graça e esplendor. Para uma eterna aliança, ponte no dedo um anel. Cessam a fé e a esperança, Belém se torna Betel. Dá que aprendamos contigo, ter sempre os olhos nos céus. Calcar o mundo inimigo, buscar a glória de Deus. Jesus nos dê por Maria, que como mãe te acolheu. Tê-lo na terra por guia, ao caminhar para o céu. Ao Pai e ao Espírito glória, ao Filho o mesmo louvor. Pois virginal é a vitória, daqui desposa o Senhor. Ó Senhor, não desprezeis o coração arrependido. Tende piedade, ó meu Deus misericórdia, na imensidão de vosso amor, purificai-me. Lavai-me todo inteiro do pecado e apagai completamente a minha culpa. Eu reconheço toda a minha iniquidade. O meu pecado está sempre à minha frente. Foi contra vós, só contra vós que eu pequei, e pratiquei o que é mal aos vossos olhos. Mostrais assim quanto sou justos na sentença, e quanto é reto o julgamento que fazeis. Vei de Senhor que eu nasci na iniquidade, e pecador já minha mãe me concebeu. Mas vós amais os corações que são sinceros, na intimidade me ensinais sabedoria. Aspergir-me, serei puro do pecado, e mais branco do que a neve ficarei. Fazei-me ouvir cantos de festa e de alegria, e exultarão estes meus ossos que esmagastes. Desviai o vosso olhar dos meus pecados, e apagai todas as minhas transgressões. Criai em mim um coração que seja puro. Dai-me de novo um espírito decidido. Ó Senhor, não me afasteis de vossa face, nem retireis de mim o vosso santo espírito. Dai-me de novo a alegria de ser salvo, e confirmai-me com um espírito generoso. Ensinarei vosso caminho aos pecadores, e para vós se voltarão os transviados. Da morte como pena libertai-me, e minha língua exaltará vossa justiça. Abri meus lábios, ó Senhor, para cantar, e minha boca anunciará o vosso louvor. Pois não são de vosso agrado os sacrifícios, e se ofertos no holocausto rejeitais. Meu sacrifício é minha alma penitente, não desprezeis um coração arrependido. Sede benigno, conscião, por vossa graça. Reconstruí Jerusalém e os seus muros, e aceitareis o verdadeiro sacrifício, os holocaustos e oblações em vosso altar. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Senhor, mesmo na cólera, lembrai-vos de ter misericórdia. Eu ouvi vossa mensagem, ó Senhor, e enchei-me de temor. Manifestai a vossa obra pelos tempos, e tornai-a conhecida. Ó Senhor, mesmo na cólera, lembrai-vos de ter misericórdia. Deus virá lá das montanhas de Temã, e o santo de Farã. O céu se enche com a sua majestade, e a terra com sua glória. Seu esplendor é fulgurante como o sol, sai em raios de suas mãos. Nela se oculta o seu poder, como num véu, seu poder vitorioso. Para salvar o vosso povo, vós saístes, para salvar o vosso ungido. E lançaste pelo mar, vossos cavalos, no turbilhão das grandes águas. Ao vi-los, tremeceram-me as entranhas, e tremeram os meus lábios. A cárie penetrou-me até os ossos, e meus passos vacilaram. Confiantes, pera o dia da aflição, que virá contra o opressor. Ainda que a figueira não floresça, nem a vinha de seus frutos, a oliveira não dê mais o seu azeite, nem os campos à comida. Mesmo que faltem as ovelhas nos apriscos, e o gado nos currais, mesmo assim eu me alegro no Senhor, exulto em Deus, meu Salvador. O meu Deus e meu Senhor é minha força, e me faz ágil como uma corça. Para as alturas me conduz com segurança, ao cântico de Salmos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Senhor, mesmo na cólera, lembrai-vos de ter misericórdia. Glorifica o Senhor Jerusalém, ó Sião, canta louvores ao teu Deus. Glorifica o Senhor Jerusalém, ó Sião, canta louvores ao teu Deus. Pois reforçou com segurança as tuas portas, e os teus filhos em teu seio abençoou. A paz em teus limites garantiu, e te dá como alimento a flor do trigo. Ele envia suas ordens para a terra, e a palavra que ele diz corre veloz. Ele faz cair a neve como lã, e espalha a geada como cinza. Como de pão, lança as migalhas do granizo. A seu frio, as águas ficam congeladas. Ele envia sua palavra e as derrete. Sopra o vento, e de novo as águas correm. Anuncia a Jacó sua palavra, seus preceitos e suas leis a Israel. Nenhum povo recebeu tanto carinho, e nenhum outro revelou os seus preceitos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glorifica o Senhor, Jerusalém. Oceão, canta louvores ao teu Deus. Leitura breve Águas torrenciais jamais apagarão o amor, nem rios poderão afogá-lo. Se alguém oferecesse todas as riquezas de sua casa para comprar o amor, seria tratado com desprezo. Senhor, é vossa face que eu procuro. Meu coração fala convosco, confiante. Senhor, é vossa face que eu procuro. Meu coração fala convosco, confiante. Senhor, não me escondais a vossa face. Meu coração fala convosco, confiante. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Senhor, é vossa face que eu procuro. Meu coração fala convosco, confiante. A Virgem Prudente entrou para as Budas e vive com Cristo na glória celeste. Como o sol, ela brilha entre os coros das virgens. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque a seu povo visitou e libertou, e fez surgir um poderoso Salvador, na casa de Davi, seu servidor. Como falara pela boca de seus santos os profetas desde os tempos mais antigos, para salvar-nos do poder dos inimigos e da mão de todos quantos nos odeiam. Assim mostrou misericórdia a nossos pais, recordando a sua santa aliança. E o juramento, Abraão, nosso Pai, de concedernos que libertos do inimigo. A ele nós servamos sem temor, em santidade e em justiça diante dele. Enquanto perdurarem nossos dias, serás profeta do Altíssimo homenino, pois irás andando à frente do Senhor, para aplanar e preparar os seus caminhos, anunciando ao seu povo a salvação, que está na remissão de seus pecados, pela bondade e compaixão de nosso Deus, que sobre nós fará brilhar o sol nascente, para iluminar a quanto jazem entre as trevas e na sombra da morte estão sentados, e para dirigir os nossos passos, guiando-os no caminho da paz. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. A Virgem Prudente entrou para as bodas e vive com Cristo na glória celeste. Como o sol, ela brilha entre os coros das virgens. Glorifiquemos a Cristo, o Esposo e Prêmio das Virgens, e lhe supliquemos com fé. Jesus, Prêmio das Virgens, ouvi-nos. Cristo, amado pelas Santas Virgens, como o único Esposo, concedei que nada nos separe do vosso amor. Jesus, Prêmio das Virgens, ouvi-nos. Coroastes Maria, como Rainha das Virgens, concedei-nos por sua intercessão, que vos servamos sempre de coração puro. Jesus, Prêmio das Virgens, ouvi-nos. Por intercessão de vossas servas, que a vós se consagraram de todo o coração, para serem santas de corpo e de alma, concedei que jamais a instável figura deste mundo nos afaste de vós. Jesus, Prêmio das Virgens, ouvi-nos. Senhor Jesus, Esposo, por cuja vinda as virgens prudentes esperaram sem desanimar, concedei que vos aguardemos vigilantes na esperança. Jesus, Prêmio das Virgens, ouvi-nos. Por intercessão de Santa Clara, uma das virgens sábias e prudentes, concedei-nos sabedoria e uma vida sem mancha. Jesus, Prêmio das Virgens, ouvi-nos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Oremos. Ó Deus, que na vossa misericórdia atraíste Santa Clara ao amor da pobreza, concedei por sua intercessão que, seguindo Cristo com o coração de pobre, vos contemplemos um dia em vosso reino. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor nos abençoe, nos livre de todo o mal, e nos conduz à vida eterna. Amém. 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 Amém.